Companheiros e companheiras, hoje 4 de setembro de 2024, quarta-feira, gravando esse vídeo agora, mais ou menos 4h40 da manhã, aqui na sede do Sindicato de Metálogos de São Paulo, Mogi Região, sede da Força Sindical, e nós estamos vendo ótimas notícias, a semana passada saiu a divulgação do nível de emprego, que aumentou, isso foi muito bom, e sai ontem o crescimento do PIB importante nesse segundo trimestre de 2024, mostrando a economia no caminho certo. O que nós precisamos fazer é transpor, passar essa economia, esse sinal do PIB para as nossas campanhas salariais, nós temos que estar muito atentos, porque as campanhas salariais no segundo semestre desse ano já começaram, e nós precisamos transformar o crescimento do PIB também em melhoria nas nossas campanhas salariais, nas nossas acordos e convenções coletivas já. Por isso, vamos ficar atentos, e para nós trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei.